Aí amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, sou Thiago Rafael de Palmares, Pernambuco, né gente? Vamos lá para mais um tutorial, bem rapidão. Dessa vez aqui que eu estou trazendo para vocês, como tirar conta do Gmail do Samsung Galaxy Prime, do OV, tá bom? Lembrando aí, que o mês de março foi uma sequência de vídeos quebrando de todos os modelos da Samsung, tá bom? O J1, J2, J3, né? Pelo TalkBack e desligando o esquema do roteador Wi-Fi. E o outro, que era pelo Realty, para quebrar sendo o Gmail do J5, J7 e o Prime. Mas só que esse Prime aqui do OV, eu não sei se vocês já descobriram o esquema que eu liberei no imagem e acabou bloqueando. Ou esse aqui tem alguma coisa especificazinha aí, para fazer a quebra. Mas graças ao dom que Deus me deu, um pouco de inteligência, eu descobri o novo método para o Prime, porque ele tinha bloqueado ali no mês de março. Mas graças à minha inteligência, o dom que Deus me deu, eu acabei solucionando o problema e vou mostrar para vocês como quebrar sendo o Gmail desse Prime aí. E ele começar também aí, gente, eu estou um pouco decepcionado aí com o YouTube, porque por dia eu ganho em torno de 20 mil a 30 mil acessos, né? Visualizações. E meus vídeos lá de tutoriais, que é a quebra na cena do Gmail de todo o Samsung, né? Uma sequência de vídeos. Tem um número de engajamento, um número de pessoas vendo até o final é grande. Mas só que o YouTube não está me retribuindo de forma correta, de forma justa, o pagamento dos anúncios que eu recebo pelas propagandas que aparecem. Ah, eu estou um pouco até decepcionado, e também estou decepcionado também porque o mês de março, graças a vocês aí, a audiência, eu tive muito acesso. Graças a essa sequência de vídeo. E algumas pessoas também não se inscreveram muito no meu canal, não teve muita inscrição não. Aí eu peço a vocês, gente, estou ajudando aqui vocês mais uma vez aí. Inscreva-se no meu canal, tá bom? Dá uma forcinha aí para mim, porque eu quero chegar aos 100 mil acessos para ver que ganha aquela plaquinha lá, né? Eu quero que o meu trabalho seja reconhecido para a galera aí, né? Porque eu estou ajudando muita gente, a galera deixa comentário aí, estou respondendo. Sinto toda a exposição da galera no WhatsApp. Eu ajudo as pessoas também pelo WhatsApp a desbloquear. E não estou cobrando nada de vocês aí, tá bom? Vocês estão economizando dinheiro aí, estão pegando o conhecimento aí de graça, né? E às vezes estou ganhando até dinheiro aí na sua cidade, desbloqueando, ganhando trocadinho aí. Espero aqui para mim, se inscreva no meu canal, viu gente? Inscreva-se aí e também clique em gostei, beleza? Só isso aí, para evitar, se continuar assim esses... Com poucas inscrições e pouca... Pouco gostei, poucos comentários, eu vou parar de passar meu conhecimento à galera aí. Não vou botar meu tutorial mais não. Embora que o dinheiro é bom, né? O YouTube está fazendo essa favoreza comigo aí, não está passando corretamente o dinheiro, não sei o que está acontecendo. Está pagando abaixo do que eu esperava, né? Apesar que é uma graninha legal, mas eu esperava muito mais. E não está passando por Radicense o meu dinheiro, beleza? É só isso aí, gente. Esse desabafo meu aí. Vamos lá continuar para o vídeo, beleza? Olha, gente, eu vou avisar vocês aí que teve uma mudança, beleza? No esquema da quebra do Gmail do Prime. Mas eu vou continuar ainda utilizando o programa Realtrime, beleza? Mas antes de utilizar o programa Realtrime, eu vou fazer um esquema aqui de desligar o roteador. Por que eu vou fazer desligar o roteador, gente? É na hora de aparecer a atualização do software. Porque quando eu faço a chamada, ele não está aparecendo as opções de números, beleza? E eu preciso da opção de números para poder colocar o site, para poder acessar e baixar as APKs e entrar no site da Samsung. Beleza? É a de que eu estou passando isso aí. Vamos lá fazer o procedimento. Olha, gente, estou aqui no chão aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui até a parte do Wi-Fi. Beleza? Deixa eu passar aqui. Pronto, cheguei aqui no Wi-Fi. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar a sua senha do Wi-Fi, tá bom? A senha do seu uso aí. Lembrando que o seu roteador vai ter que estar próximo de você, beleza? Para você poder desligar o seu roteador, para poder entrar em uma página de bloqueio. Vamos fazer isso aí. Minha senha aqui, meu roteador. Vou conectar aqui, né? Conectar. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Pronto, já está conectado. Agora vou voltar aqui em próximo. Aí sim, né? Sim aqui. E concordo. Agora, gente, presta atenção aí. Veja bem. É... Quando... Deixa eu botar aqui em próximo. Quando aparecer aí... Atualização, conectando, né? Verificando a conexão. Você não vai desligar da tomada do roteador, não. Beleza? Você só vai desligar do roteador... Que dá da tomada. O roteador, quando aparecer a palavra atualização do software. Beleza? Quando aparecer a palavra atualização do software, você vai desligar o seu roteador da tomada. Beleza? Você vai desligar da tomada e só vai ligar quando eu mandar. Beleza? Vamos fazer esse procedimento aqui. Vou ter que dar um pause aqui no vídeo, gente. Para não... Porque eu estou com duas mãos aqui. Uma que eu vou fazer o procedimento e outra que eu estou filmando. Eu não posso fazer não. Agora eu vou mostrar aqui, ó. O meu... É... A tomada do meu roteador é isso aqui, ó. Deixa eu utilizar aqui para ele ficar escuro. A tomada do meu roteador é isso aqui. Eu vou tirar aqui da tomada, tá vendo? Da energia. Vou desligar aí. Quando eu passei a palavra atualização do software. Vou botar aqui em próximo. A conexão... É... Verificando a conexão não. Quando tiver a atualização do software, você vai desligar rapidamente lá o seu roteador. Verificando a conexão. Você não desliga agora não. Tá bom? E só vai ligar quando eu mandar, beleza? Vamos aguardar aí um pouquinho. Verificando a conexão. Vamos aguardar. Pronto. Vou dar a desligar agora o seu roteador. Olha aí, gente. Verificamos que eu desliguei aqui, ó. A gente está desligado. Não vou ligar agora não, ó. Quando eu desligar vai aparecer essa mensagem aqui. Não foi possível fazer o login. O que você vai fazer agora? Lembrando que está desligado, viu, gente? Não vou ligar agora não. Vou botar aqui em próximo. Opa. Vamos botar aqui. Próximo. Bota aqui próximo. Pronto. Chegou aqui, você vai colocar qualquer nome. Você vai botar qualquer nome agora. Bota aqui qualquer nome. Aí próximo. Qualquer nome de novo. Ok. Próximo. Aí agora nesse exato momento você já pode ligar o seu roteador lá, viu, gente? Já pode ligar o seu roteador. Pode chegar lá e ligar. Botar na tomada. Muita gente está se complicando aí, viu, gente? Mas tenha paciência. Para aparecer a atualização do software, você vai desligar o seu roteador. E só vai ligar quando aparecer... Eu posso botar o nome quando aparecer essa próxima opção aqui. Você vai ligar o seu roteador. Beleza? O que você vai fazer agora? Definir bloquinho de tela. Clica. Isso. Padrão. Tá bom? Defini o bloquinho de tela aqui. Eu vou fazer um L. Vou botar um L aqui. Pronto. Botei um L. Vou botar aqui sem querer, viu, gente? Padrão. Faz o L. Botar de novo aqui um L. Isso. Aí, confirmar. Ou melhor, continuar, né, gente? Continua. Faz de novo aqui. Repete o que você colocou anteriormente. Fez o L. Confirma. Isso. Agora você vai colocar o pin aqui, ó. Eu vou botar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Aí eu vou botar aqui em OK. Beleza? Repetir o pin novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. OK. Isso. Concluído. Mais. Próximo. Isso. Vai vir pra essa tela aqui, ó. Vou botar inicializar aqui. Vou botar aqui em próximo só pra mostrar aqui a vocês que tá bloqueado lá a conta do Gmail. Olha aí. Mostrando a vocês que tá realmente bloqueado, né? Agora eu vou fazer o próximo passo. Próximo passo é o quê? Primeiro eu vou fazer o quê? Vou bloquear aqui, ó, no Power. Bloquei no Power. Olha, tá bloqueado com a senha. Se eu fazer aquele esquema lá pra tirar uma foto e poder achar a brecha pra entrar no Google, vai tá bloqueado, gente. Vai dar certo? Não. O que é que eu vou fazer aqui? Graças ao meu dom de Deus aí, inteligente que Deus me deu aí, descobri outro esquema aí. Pensar que eles já quebraram aquele outro esquema. Eu fiz, mas eu descobri outro. O que é que você vai fazer agora? Você vai pro computador, beleza? Vai colocar um cabo que seja original do Prime, viu, gente? Porque se não pegar, se não for original, ele vai dar errado o procedimento aí. Veja bem, se quando você colocar o cabo original, ele vai aparecer isso aqui, ó. Olha, tá vendo? Ele vai aparecer aqui, ó. SMG, não sei o quê. E vai mostrar aqui automaticamente, instalando os drives do aparelho. Beleza? Se não aparecer essa paginazinha aqui, morto. Procura um cabo aí que esteja funcionando. E outra coisa também. Você vai utilizar um chip, tá bom? De preferência, seja da Claro. Nesse meu exemplo aqui, eu tô utilizando o da Oi. Porém, tá dando certo. Não sei que milagre. Mas muitas vezes eu faço com o da Oi, não dá certo não. Dá errado. Tô utilizando aqui o chip da Oi. E o procedimento aqui vai dar certo. Vou mostrar aqui a vocês. Já coloque lá o chip. Não precisa ter crédito, viu, gente? O chip. Pode ligar aqui, tá bom? Segundo passo agora. Você vai ter que instalar aí no seu computador esse programinha aqui, chamado Realtime. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra você baixar. Ou melhor, eu vou deixar aí o link de um tutorial explicando a vocês como fazer o download e como instalar em seu computador. Tá bom? Beleza até aí? Você vai entrar nesse vídeo no link e vai... E vou explicar detalhadamente como fazer a instalação no Realtime. Eu vou dar dois cliques no Realtime. E agora o que é que eu vou fazer? Veja bem, entrou aqui no programinha, tá bom? Você vai entrar aqui agora em Port. Clica em Port. Vem aqui, ó. Zero. Quando eu clicar em zero, vai aparecer isso aqui, ó. COM1. Você vai clicar aqui. E vai aparecer a porta que tá conectado o seu aparelho ao computador. A porta USB. No meu caso é com 17. Não sei se eu posso ser 10, 11, 12 ou 13. No meu caso é com 17. Eu vou selecionar ele. A de baixo. A segunda, tá bom? Clica em OK. Isso. Automaticamente, gente, vai aparecer essas três luzinhas verdes. Que tá indicando que está tendo uma conexão do aparelho celular a esse programinha, o computador. As vezes pode aparecer só dois. Se aparecer só dois, ele dá... ele ainda consegue fazer o esquema da chamada. Se não tiver nada, verifique seu cabo novamente, que tem alguma coisa a ver com o cabo aí. Não é original do seu aparelho. Pronto, terminou aqui. Você agora vai vir agora em... Em aqui, ó. Incende. Beleza? Vai habilitar essas duas portinhas. Por que essas duas portinhas? Porque, né, do chip do celular. Aí eu não sei qual o lado que eu botei o chip. Porque quando eu for realizar a chamada aqui, ele vai realizar a chamada onde tiver o chip aí. Um dos dois. Selecindo os dois. Chegou aqui. Você vai colocar em CTRL V, né? CTRL V o quê? Você vai copiar. Você vai copiar. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa sequência, gente, de símbolos aqui, ó. De código. Isso aqui vai realizar uma chamada falsa para o seu aparelho. Você pode copiar diretamente aí, visualizando o meu vídeo. Digitando aí no computador. Ou se não, copiar e colar o que tem lá na descrição do vídeo. Seguir daí tudo juntinho, sem espaço, viu gente? Se não botar espaço aí, vai dar errado o procedimento. Vai dar um errozinho aqui, ó. Errou. Beleza? Pronto. Coloquei aqui. Eu vou fazer a chamada. Preste atenção, gente. Ó, velho, eu vou fazer a chamada aí. Aqui, ó. Deu esse erro aqui porque eu desconectei sem querer, viu gente? Vou fazer tudo novamente aqui. Rapidão. Pronto. Voltei aqui porque eu desconectei o cabo sem querer. Porque eu derrubei aqui o celular sem querer. Mas não caiu no chão não. Beleza? Pronto. Coloquei aqui, ó. O sistema. Vou fazer a chamada aqui, ó. Em ICE 2. Clica aqui. Automaticamente aqui vai realizar a chamada. Pronto. Aí tem um segredinho aqui agora. Vou mostrar aqui a vocês. Olha, gente. Tá fazendo lá a chamada, mas só que tem um errozinho aí. Quando eu desbloqueio aqui, ó. Ele não aparece as opções, não. Aí eu mala todo. Eu mala todo aqui e descobri um esquema. O seguinte. Eu vou fazer aqui, ó. Olha. Pá. Libera aqui, ó. O esquema. O que é que eu vou fazer agora? Vou botar 1, 9, 0. Pronto. 1, 9, 0 eu vou chamar. Veja bem. Bem rapidão. Vou chamar. Lembrando que tá fazendo a chamada lá, gente. Agora só que não tô vendo nada. Vou botar opções da área do númerozinho. Vou agora botar aqui e encerrar. Encerro. Novo contato. Bem ligeirão aí. Novo contato. Agora eu desbloqueio. Olha. Desbloqueio que eu botei lá. E deixa eu ver. Não consegui não. Vou fazer de novo aqui. Bem ligeirão. Pronto. Tô realizando de novo a chamada. Deu erro aqui porque eu bati sem querer no cabo aqui. Desconectou. Você pode até errar também. Pronto. Cozinha aqui, ó. Eu vou cozar a chamada de novo. Colocar 1, 9, opa. Vou colocar 1, 9, 0. Lembrando que tá chamando lá. Eu vou botar na parede. Eu vou ligar aqui, ó. Liguei. Tá chamando aqui. Agora eu vou encerrar. Beleza. E novo contato. Bem ligeirinho aí. Pronto. Cliquei no novo contrato. Vou desbloquear aqui, ó. Pronto. Desbloqueei. Pronto. Agora eu vou colocar aqui. Dispositivo. Ok. Pronto. Viu aí, gente? A brecha que eu consegui. Porque antigamente eu fazia o procedimento. Fazia a chamada direto. Vai vir logo pra cá. Agora descobriram o novo esquema. E eu acabei descobrindo novamente. Quebrando mais uma vez aí. 1 a 0 pra mim. Aliás, 20 a 0 pra mim, né? No procedimento pra vocês aí. Eu fiz um 9 a 0 lá. Fiz a chamada. Desliguei. E apareceu as opções aqui pra eu colocar o grupo. O site, né? O que que eu vou fazer agora, gente? Vou botar aqui em... Adicionar outro campo. Clica aqui em adicionar outro campo. E vou colocar aqui, ó. Embaixo, site de web. Na qual eu quero aqui. Eu quero esse danadinho aqui. Pronto. Ok. O que que eu vou fazer agora? A primeira coisa é colocar o Google. Né? Vou colocar aqui o site do Google aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou botar mais outras abas aí de site. Outros links. Vou colocar aqui mais. Mais. Pronto. O segundo link agora aqui. Vai ser pra baixar o APK. Tem duas FRP aí. FP5 e FRP6. Eu não sei o procedimento desse Prime aqui. Eu vou colocar pra baixar logo os dois. Tanto o FRP5, tanto o FRP6. Vou botar aqui o primeiro link. Pronto, gente. Eu tô botando aqui esse primeiro link aí. Vocês vão digitar também. Esse aqui é o... FRP5. Coloca aí que pode ser que a gente precise dele também. Tá bom? Lembrando, respeitando tudo juntinho. E a letra T aqui tá maiúscula. Coloca maiúscula também. Beleza? Até aí. Pronto. Vamos botar agora o segundo link. Que é o FRP6. Pronto. Vou botar aqui. O segundo link, gente. É esse aqui. Que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Que é o FRP6. Provavelmente eu vou precisar desse aqui. Pra esse Prime. Eu não sei qual dos dois ainda. Porque eu não fiz esse procedimento ainda. Nesse Prime Dual ainda. Beleza? Aí, provavelmente um desses dois eu vou utilizar aí. Pronto. O último aqui. Que é obrigatório. Que é o BIPAS. Vou botar aqui mais. Vou colocar mais outro aqui. E vou digitar aqui novamente. Olha, gente. Esse aqui é o BIPAS. Que é obrigatório. Vou colocar isso aqui. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês. Beleza? Pra vocês baixarem aí também. E... Respeitando aí, gente. Onde tiver maiúsculo. E tudo juntinho aí. Pronto. Esse V aqui tá maiúsculo. Você vai deixar aí maiúsculo. Pronto. Terminou aqui. Você vai clicar agora em salvar. Aqui em salvar. Vou botar aqui no... Pronto. Cliquei aqui em salvar. Já tá todos os links aqui. Tudo bonitinho. Primeiramente eu vou botar isso aqui. Eu vou baixar isso. Lembrando que vai ser um desses dois aqui que eu vou utilizar. Mas eu vou baixar logo os dois. Pra não perder tempo. Beleza? Coisa aqui. Aí... Sempre. Beleza? Aceitar. Continuar não. Pronto. Vai entrar aqui no site. Lembra que o vídeo tá ficando um pouquinho longo, gente. Mas vai valer a pena. Pra você. Beleza? Importante é isso. Tá agachando uma prata aí com o técnico. E eu tô passando pra você o conhecimento de graça. Vamos aguardar um minutinho. Tá carregando. Tá bom? Passar pelo site aqui de... Aguarda e espere cinco segundos. Por que tá aparecendo isso aqui, gente? Porque é uma propagandazinha que eu ganho um trocadinho na remuneração aí. Por favor, cinco segundos. Fechar a propaganda. Vamos lá. Vamos adiantar aqui pra não ficar longo o vídeo. Pronto. Fechar a propaganda de novo. Pronto. Clique esse link. Beleza? Agora sim vai ser direcionado ao Mediafire. Vai ser direcionado ao Mediafire. Vai ser direcionado ao Mediafire.